E aí pessoal que acompanha o APTV, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e você sabe, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no mercado imobiliário aqui na cidade de São Paulo. No vídeo de hoje a gente vai falar desse belíssimo empreendimento, olha só que construção, que fachada é essa, meu amigo? Esse é o Metro Casa Morumbi, um apartamento que, ó, pra você que é solteiro, pra você que tá começando a Vida 2, o apartamento é feito pra você, é o primeiro empreendimento da Metro Casa aqui no bairro do Morumbi, a Metro Casa que tem como especialidade fazer construções para um público de baixa renda, mas com um padrão de qualidade muito acima da média e também uma localização perfeita, pertinho de estações de metrô, esse é o conceito Metro Casa que você vai conferir agora e depois eu volto pra contar um pouquinho das plantas e claro, pra falar do precinho desse apartamento, que é o mais importante de tudo. Confere aí o vídeo. E aí 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 Gostaram do que viram? Eu fiquei de cara porque realmente é um prédio com lazer completo mesmo. Vamos falar agora um pouquinho das plantas do Metro Casa Morumbi, o prédio vem com duas plantas, dá uma olhadinha nessa, primeira planta, 15 metros quadrados, uma planta bem compacta, mas você vê que ele tem varanda e tem diversos opcionais que você pode incrementar o apartamento, tem a opção de colocar piso iluminado, um apartamento muito bom pra quem mora sozinho, pra você que é do time dos solteiros, esse apartamento acaba sendo uma ótima opção, você vai gastar bem pouco, R$129 mil, você compra esse apartamento, faz um baita de um negócio, R$129 mil é preço que a gente vê nesses carros aí, que aparecem no Big Brother, Fiat Toro, todos esses SUV, normalmente é essa faixa de preço, mas aqui você vai garantir o seu futuro, você vai comprar um apartamento e ter segurança e estabilidade pro resto da sua vida. Vamos agora pra segunda planta, essa já um pouco maior, são 31 metros quadrados e você tem dois dormitórios, então é uma planta que serve para casais e para quem tem filho também, quem tem filho pequeno, acaba sendo uma ótima opção, excelente um apartamento desse, está bem localizado, perto do metrô, com muito comércio em volta, então vale a pena nesse caso você abrir mão da metragem do apartamento, mas ganhar em localização, ganhar em qualidade de vida. Agora eu vou falar um pouquinho do bairro onde o metrô Casa Morumbi está localizado, apesar de ser no Morumbi, ele já está bem próximo da futura estação, de metrô Vila Sônia, você vai estar pertinho também da Francisco Morato, que é uma avenida que te leva lá pra Ponte José do Matoso, pra Rebouças, Faria Lima, e aí você tem as estações da Linha Amarela, fácil acesso também, muito comércio local, você tem uma outra rua com bastante comércio, que é a Silvio Dante Bertac, e ponto de ônibus também pra todo lado, seja na Silvio Dante Bertac, seja na Francisco Morato, realmente você vai estar muito bem localizado. Bom, vamos agora fazer aquele exercício que eu sempre deixo pro final, que é a comparação, analisar um pouquinho os prédios que concorrem com o Metro Casa Morumbi, eu diria que o concorrente direto dele é o empreendimento da Econ, o MyClick Morumbi, você vê que tem apartamento a partir de 120 mil reais, mas ó, olhando bem, não tem nem comparação, o acabamento, a estrutura, o Metro Casa Morumbi dá um banho, o que tem no MyClick Morumbi é a metragem, aí é aquele dilema, né? Metragem ou acabamento, localização também muda muito, o MyClick Morumbi já é bem mais longe da estação de metrô, já fica próximo à comunidade, então tem sempre esses duelos, se você prefere um apartamento maior, ou se você prefere morar em um apartamento mais compacto, e ter bem mais mobilidade. Bom, já que a proposta do Metro Casa é fazer com que o cliente fique próximo da estação de metrô, eu separei mais três opções de apartamentos, esses já bem próximos à estação de metrô, para você dar uma olhadinha, para você fazer aquele exercício de comparação, e por que não, para você agendar uma visita, eu sempre reitero que precisa conhecer os apartamentos, conhecer os bairros, ver aonde fica melhor para você ir para o seu trabalho, para você levar seus filhos para a escola, e claro, eu me coloco à disposição para isso, estou disponível 24 horas por dia, para agendar visita, e poder te ajudar na escolha, e na compra do apartamento, vai ser um grande prazer. Tá bom gente, passei aqui meu recado, espero que tenham gostado desse vídeo, se gostou, deixa o like, que o like sempre ajuda, a turbinar na divulgação do vídeo, para crescer aqui no YouTube, e também faço o convite aqui, para você se inscrever no canal, e receber sempre que eu postar um novo conteúdo, você vai receber em primeira mão, tudo sobre os principais lançamentos imobiliários, aqui da cidade de São Paulo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!